Amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, o Brasil está em chamas, ou pelo menos é o que a imprensa internacional e nacional quer que você pense. Se você não viu que o Brasil está em chamas, é porque não leu os jornais. Viva Cristo Rei e sua mãe, Maria Santíssima. Hoje é dia 25 de agosto de 2019. Há quatro dias atrás, o jornal É o País da Espanha publicou um artigo de um articulista deles, muito contra o Brasil. Há umas duas semanas, neste canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, foi gravado um vídeo comentando sobre o jornal O Público, que chegava a trazer notícias de outros jornais que defendiam até mesmo uma invasão do Brasil. Uma invasão para proteger a floresta amazônica, que seria patrimônio da humanidade, do presidente eleito Jair Bolsonaro, como se o Brasil irresponsável estivesse queimando a sua floresta. Tudo isso baseado em fake news, em imagens também falsas, em vídeos falsos. Nós vamos ver aqui, não foi pouca gente que compartilhou imagens falsas. Algumas imagens, fazendo já charges sobre o ocorrido, apresentavam o presidente Bolsonaro como se ele fosse uma espécie de novo imperador Nero. Nero, no início da era cristã, incendiou Roma e passou para a história como um grande incendiário. Agora, na internet, aparecem imagens do presidente Bolsonaro com o fundo o Brasil em chamas. Bom, agora isso foi devido aqui. A esquerda internacional, a esquerda nacional, líderes europeus, estão todos atacando o Brasil por causa da ecologia. Dizem que as queimadas, os incêndios se proliferaram a números jamais vistos. Tudo isso não é verdade. Não é verdade, pelo menos, na sua maior parte. E não é verdade na linha daquilo que eles estão tentando fazer através dessas notícias. Incêndios sempre ocorreram no Brasil e em todos os países. Da Sibéria aos Estados Unidos, à África, à Europa, Portugal no ano passado teve incêndios fortíssimos. Entretanto, o mundo inteiro parece que agora só se preocupa com a floresta no Brasil. No dia 19, a menos de uma semana atrás, São Paulo ficou escura às 2, 3 da tarde. No começo, as primeiras notícias diziam respeito a queimadas aqui do lado. Queimadas que ocorreram aqui perto ou, eventualmente, também no Paraguai. De repente, sai na França a notícia de que São Paulo foi encoberta pelas trevas ocasionadas pelas cinzas de uma floresta em chama. Até mesmo o presidente da França, Emmanuel Macron, publicou em suas redes de notícias imagens falsas, que nem sequer eram desse ano, sobre a queimada, sobre os incêndios na floresta amazônica. E, a partir daí, uma espécie de histeria coletiva tomou conta. Manifestações contra o Brasil em mais de 30 países, manifestações dentro do Brasil contra a política irresponsável do atual governo, do presidente Jair Bolsonaro. Baseados em notícias falsas, em dados que são discutíveis, em vídeos que nem sequer são desse ano ou nem sequer são da Amazônia. Tudo isso nós veremos aqui, nesse vídeo que nós estamos gravando, a respeito desse tema. Portanto, aguarde um pouquinho que você terá várias informações importantes para poder defender, não apenas o Brasil, mas a nossa civilização, dessa espécie de avalanche, dessa espécie de histeria, que não é senão uma guerra psicológica revolucionária. A Rússia, a antiga União Soviética, quando já não tinha mais dinheiro para renovar o seu armamento, começava a fabricar tanques de papel ou infláveis para que os radares e os satélites dos Estados Unidos captassem tanques como se fossem verdadeiros. Era uma guerra psicológica para dizer que eles tinham uma potência que eles não tinham. Da mesma maneira, essas pessoas que estão interessadas em fazer uma propaganda de um novo estilo de vida, muito mais importante esse aspecto do que qualquer outro aspecto econômico, muito mais importante do que a ideia de que os estrangeiros querem roubar as riquezas naturais do Brasil, é ter presente que isso se trata de uma guerra psicológica revolucionária, é uma guerra ideológica. Essas pessoas, elas defendem o mato, não é por causa das riquezas que estão abaixo do mato. Pode ser que algumas dessas pessoas tenham interesses em prejudicar o desenvolvimento do Brasil, em prejudicar a agricultura do Brasil, mas essa não é a motivação que move essas pessoas. O principal ponto dessa esquerda internacional que faz essa campanha é por causa de uma ideologia. Eles acham que a nossa civilização, baseada na indústria, baseada no progresso, ela tem que acabar. Eles não defendem o fim disso porque eles querem uma civilização mais temperante, uma civilização mais ordenada. Eles defendem isso porque eles são contra o progresso, porque eles acham que o ideal da vida humana, no fundo, está numa espécie de harmonia mística, esotérica com a floresta. Isso eles não explicitam, mas é o que está por trás, na cabeça de todos eles, ao defenderem como modelo a tribo indígena. Então são os índios que são dados agora como modelo para os homens brancos. Em 1976, portanto há 43 anos atrás, o professor Plínio Correio de Oliveira fez uma atualização da sua obra principal, Revolução e Contra a Revolução. Para os que ainda não leram essa obra, eu recomendo que entrem agora no site do Instituto, o link está aqui embaixo, e busquem na livraria, na nossa biblioteca, o livro Revolução e Contra a Revolução. Ele está disponível para download gratuito para todos aqueles que quiserem. Ele trata de todo o processo revolucionário, desde a Idade Média até nossos dias. Pois bem, em 1976, Plínio Correio de Oliveira advertia que agora o mundo caminharia para o tribalismo, que esse seria o ideal que seria apresentado aos homens neste século XXI. Aqui nós estamos na Revolução e Contra a Revolução, parte 3, capítulo 3, a quarta revolução que nasce. Depois do Protestantismo, que era a Primeira Revolução, da Revolução Francesa, que era a Segunda Revolução, do Comunismo, que era a Terceira Revolução, nós temos a Quarta Revolução, que é o tribalismo, essa visão anárquica de uma sociedade que ruma cada vez mais à taba indígena. A partir da rebelião estudantil da Sorbonne, em maio de 68, fotos acima, que são essas aqui, Numerosos autores socialistas e marxistas passaram a reconhecer a necessidade de uma forma de revolução prévia às transformações políticas e socioeconômicas, que operassem na vida cotidiana, nos costumes, nas mentalidades, nos modos de ser, de sentir e de viver. É a chamada Revolução Cultural. Para onde ruma essa revolução? As correntes estruturalistas indicam o caminho. Segundo elas, a vida tribal constitui uma síntese entre o auge da liberdade individual e do coletivismo consentido. É para essa Revolução Tribalista que, malveladamente, os estudantes insurrectos da Sorbonne de 68 queriam conduzir o mundo. Bom, e o livro continua traçando a Quarta Revolução e o pré-ternatural, o estruturalismo, tendências pré-tribais, depois a oposição dos banais, que os banais, no fundo, sorrirão e taxarão de impossíveis tais transformações, por questão de molde a alterar seus hábitos mentais. Porque elas aberram do bom senso e, aos homens banais, o bom senso parece a única via normal do acontecer histórico. Bom, acontece que aquilo que Dr. Plínio previu aconteceu. E depois ele fala também do tribalismo eclesiástico, do pentecostalismo. Mais para frente, quais são os deveres dos contra-revolucionários ante essa Quarta Revolução nascente? A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos informar, é ver a realidade como ela é, para podermos, em função disso, julgar qual é o melhor meio para agir. Eu prometi tratar do artigo do El País, daquele ex-seminarista Juan Arias. Ele publicou no dia 21 de agosto um artigo nesse jornal que deve ser o mais importante da Espanha. Brasil vive um clima de pré-nazismo enquanto a oposição emudece. Então ele começa assim. O Brasil está vivendo, segundo analistas nacionais e internacionais, um clima político de pré-nazismo, enquanto a oposição progressista e democrática brasileira parece muda. Quem são esses analistas nacionais ou internacionais? Alguém aqui no Brasil ouviu algum analista dizer isso? Que não seja ligado ao PT, ao PCdoB ou algo desse tipo? Quem é essa oposição democrática e progressista? Será que é o Lula que está preso? Só pode ser. Há quem acredite que o Brasil vive um clima de pré-fascismo, mas os historiadores dos movimentos autoritários preferem analisá-lo à luz do nazismo de Hitler. Então ele vai explicando, na opinião dele, que Hitler expurgava os judeus, as minorias, os doentes, os aleijados e que o governo do Brasil é semelhante porque está expurgando dos cargos públicos os antigos petistas que se aboletaram do Estado durante mais de dez anos, durante décadas em que a esquerda governou esse país. Eles que instrumentalizaram o Estado a serviço de um partido, que agora estão sendo colocados para fora, para ele é um expurgo semelhante ao que o nazismo fez com os aleijados, com os doentes e com os judeus. Mas ele não fica só nisso. Ele diz que visitou Auschwitz, o campo de concentração dos nazistas, e que o Brasil agora está deportando, como os judeus foram deportados em trens para Auschwitz, o Brasil está deportando os estrangeiros que considera perigoso. Ele cita aqui, ipsis literis, eu vou ler o que está escrito, Vejam o absurdo da comparação com a deportação que é feita eventualmente de estrangeiros. considerados perigosos para os seus países de origem, comparar com os trens de Auschwitz. Mas ele não fica nisso. Ele vai mais longe. Ele diz assim, Bolsonaro, em seus poucos meses de governo, já deixou claro que em sua política de extrema direita, autoritária e com contornos nazistas, cabem somente os que submetem as suas ordens. Todos os outros atrapalham. Para ele, por exemplo, todos os taxados de esquerda seriam os novos judeus, que deveriam ser exterminados, começando por retirá-los dos postos que ocupam na administração pública. A esquerda se aboletou do Estado do Brasil. Durante décadas, eles governaram ou influenciaram profundamente a política nacional. Agora, retirá-los do cargo equivale ao expulgo que foi feito no nazismo. Vejam que loucura que este homem chega a defender. Mas ele continua que Bolsonaro mal suporta os diferentes, como os indígenas, os homossexuais, os pacíficos que lhe ousam criticar. Bom, começa a dizer que a responsabilidade também é dos brasileiros, porque elegeram Bolsonaro, que a esquerda, que fica em silêncio, pode ser cúmplice. Diz ele, diante da indiferença, quando não da cumplicidade da oposição, acabaram criando holocaustos e milhões de mortos de uma e outra vertente ideológica. Pois ele fala de possíveis sanções ao Brasil por parte da Europa, por causa do ataque ao anunciado santuário da Amazônia. E termina, há momentos na história de um país em que, se os que deveriam defender os princípios da liberdade e da igualdade cruzam os braços diante da chegada da tirania, pode ser tarde demais. Então, de nada servirá chorar diante dos túmulos dos inocentes. Esse é o prognóstico que ele faz do Brasil. Mais do que isso, é isso que ele diz que já está acontecendo. O Brasil vive um clima de pré-nazismo. Bom, em função disso, depois tem o secretário da ONU, falando também que está muito preocupado com a floresta amazônica, no meio da crise climática global. Não podemos permitir mais danos a uma fonte importante de oxigênio. Depois, o presidente da França, Emmanuel Macron, que diz, nossa casa está em chamas. Literalmente, a Amazônia, pulmão de nosso planeta, que produz 20% do nosso oxigênio, está pegando fogo. Essa é uma crise internacional. Membros do G7, que é a reunião dos países mais ricos do mundo, vamos discutir esta emergência nos dois primeiros dias. O presidente da França, e não fica só nisso que ele reproduz, que não é verdade. Ele também coloca uma imagem falsa, que nem sequer é desta época, no seu Twitter, a respeito desse tema. Sobre os 20%, também é falso. A floresta amazônica é uma floresta velha. Ela não produz mais o oxigênio que produzia quando era uma floresta nova. A partir de certa idade, a árvore começa a consumir o oxigênio que produz, quando não produz mais gás carbônico do que oxigênio. Então, é falsa a imagem que ele mostrou. É falsa a ideia de que a Amazônia seja o pulmão do mundo. E também não é nossa casa, senhor presidente Emmanuel Macron, mas é a Amazônia do Brasil. Pouco depois, a própria Folha de São Paulo trouxe, no dia 23 de agosto, a matéria sobre um vídeo que circulou no mundo inteiro de uma indígena chorando porque a sua aldeia teria sido incendiada nesse incêndio da floresta amazônica, esse mesmo incêndio que cobriu São Paulo das Trevas. O problema é que esse vídeo era de Minas Gerais e não era de agora. Diz aqui, Célia Anguó confirmou por telefone, eu não sei como pronunciar o nome dela, que é a mulher que aparece no vídeo, que viralizou e que foi gravado em 6 de julho e não em agosto. A gravação também se refere à sua aldeia, no município de São Joaquim de Bicas, próximo a Brumadinho, Minas Gerais, não foi na Amazônia. Entretanto, esse vídeo era uma das provas do incêndio da floresta amazônica por responsabilidade da política ambiental do atual governo como se ela fosse uma política criminosa. No fundo, porque o Bolsonaro está enfrentando a psicose ambientalista. Esse é um ponto importante. Bolsonaro não está sendo criticado por eventuais defeitos que ele tenha. Ele está sendo perseguido pela esquerda porque essa esquerda tem uma agenda e essa agenda é contra aquilo que levou o Bolsonaro à eleição dele. Que é essa agenda conservadora de um país que está farto de uma psicose, porque isso é uma verdadeira psicose, é uma histeria coletiva a respeito das árvores que devem ser naturalmente protegidas, mas não devem ser idolatradas. A árvore é o que faz esse papel que está aqui. A árvore é o que faz o móvel sobre o qual eu estou gravando esse vídeo. É difícil dizer o óbvio. As pessoas que vivem usando papel, as pessoas que vivem dormindo em camas feitas de madeira, elas vão agora aos vídeos começar a criticar a corte da árvore, como se elas vivessem numa espécie de nuvem boiando no ar. Elas vivem em camas, elas usam papel, elas usam mesa, elas comem vegetais. Todos esses seres que são vivos, eles estão para o homem, não é o homem que está para eles. E é por isso que o homem deve cuidar bem deles, mas não inverter essa ordem como está sendo feito hoje em dia. Nós não podemos nos deixar levar por essa histeria. É preciso reagir, é preciso esclarecer as pessoas. Para isso, eu peço que, se você puder, compartilhe esse vídeo, assine o canal, marque o sininho para receber as nossas notificações. Visite o site do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira para pegar mais informações sobre esses assuntos. E, se possível, seja um doador. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira não recebe um centavo de ajuda pública. Não tem grandes patrocinadores. Ele depende dos pequenos donativos. Faça um pequeno esforço. Ajude-nos a manter essas atividades. Você que nos conhece, sabe como somos efetivos. Se você não nos conhece e está vendo esse vídeo pela primeira vez, visite o site. Veja as campanhas que estão sendo feitas. Todas elas dependem de doações para poder continuar. São doações pequenas. Elas não precisam ser grandes. Mas elas nos ajudam a poder manter esse serviço. Um serviço ideológico, doutrinário, de esclarecimento da opinião pública. O que falta muito hoje em dia. É muito fácil alguém chegar na internet e simplesmente fazer um desabafo. Mas é muito mais difícil, como você poderá ver no site, nos diversos sites que nós mantemos sobre diversos assuntos, toda a linha de pesquisa que é feita para esclarecer os assuntos, para dar argumentos contrários, para dar subsídios para que a pessoa possa estudar e debater em função da defesa da civilização cristã. Seja um doador do Instituto. Viva Cristo Rei e sua Mãe, Maria Santíssima. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe.